Salve, salve galera aqui, curte meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo novamente pra vocês Splatoon 1, rapaziada, é isso mesmo, vamos continuar aqui o nosso modo história, beleza rapaziada, então vamos aqui pra fase 3, eu acho que é aqui em cima essa fase 3, deixa eu ver, onde que é, é ali em cima mesmo. Vamos ter que subir de volta, vamos lá, isso aqui é a fase 3, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos para essa fase 3 aqui, vamos ver o que nos aguarda, boa, já vi que tem coisa aqui na árvore, agora a gente tá com tinta amarela, legal, acabou, deixa eu carregar aqui, Boa Musiquinha bem legal Boa Beleza Tem alguma coisa aqui Não Ai, boa Recarregamos Musique é bem legal, lembra bastante aqueles jogos de mais antigos Super Nintendo, rapaziada, não lembra? Comentem, comentem, comentem Ai, deu ruim Ai, caramba, não Ai, boa, consegui Boa Uma armadura Ae, que da hora Vamos lá Vamos recarregar Boa Vamos ativar a bagaça aqui E vamos lá pro outro lado Ae Vamos recarregar Já vou mandando umas munição lá na frente Deixa eu ver se eu não deixei nada pra cá, né, vai que deixei alguma coisa pra fora Calma Ai, 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 deu ruim, deu ruim Fia da mãe, não escapa não Ae Boa Boa Tamo indo bem Tamo indo bem Tamo indo bem Tamo indo bem, muito bem Vamos jogar aqui granada Ae Boa Não, não Ufa Vamos subir Ai, caramba A gente tem que pular pro outro lado Tem que pular pra lá Quase, velho Olha lá Eu quebrei um negócio Mas não consegui pegar Vamos ver o que que é Deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto Carregar aqui Tem coisas escondidas Tem que ficar ligeiro, velho Tem bastante coisa escondida no mapa, mano Ai, cara Ai, caramba Preciso de moeda, mano Eu tenho que pegar as moedas Boa Esqueci nada Boa Boa Tamo indo muito bem Boa Boa armadura Vamos jogar aqui Vamos jogar aqui Boa Boa Chegamos no final da fase Bem legal Ufa Boa Boa Agora vamos pra fase 3 4, né Fase 4 Vai Essa aqui, ó Na verdade a fase 4 É um chefe É o primeiro chefe Vamos enfrentar o primeiro chefe, velho Do jogo Vamos lá É aqui, ó Primeiro chefe, velho Vou tacar Eita Vou tacar um monte de coisa aqui, velho Por enquanto, mano Que não sei como que vai ser Eu vou encher Vou tentar encher o máximo que eu puder aqui De tinta minha, mano Essa aqui é muito ruim É muito fraca, velho Vou usar essa daqui Essa aqui Ela demora pra estourar Mas ela é bem Ela ocupa um espaço maior Vamos lá Lá vem ele É uma lula Robótica As parlinhas de camisa Ai Ah, já tem que subir, ó Vou dar o caminho pra subir Ah Entendi 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 como que é A gente destrói uma parte E ele remonta em outra Eita Ai, caramba Não deu certo Não deu certo Ele foi mais rápido agora Ai Não vai dar certo também agora não Tem que ser mais rápido Vou espalhar o máximo de dita que eu puder Agora vai Agora vai Boa Agora foi Lá vem ele É, agora complicou mais Agora se mexe o bagulho Ai Deu ruim Deu ruim Deu ruim Não, não Sai, sai daí Ai, vou morrer Não vai dar tempo não Agora vai Vai, vai, vai Boa Boa Tamo indo bem Tamo indo bem Destruímos, será? Ou tem mais um? Boa Derrotamos ele Boa Derrotamos ele Vamos lá Vamos pegar nossas recompensas Né, velho Pegar nossas moedinhas Aqui, ó O que que é aquilo ali, velho Deixa eu ver o que que é esses negócios aqui Não, nada não Tem alguma coisa aqui em volta? Que a gente possa pegar? Vamos ver Vamos ver Ah, tem coisa ali, ó Ah, ali foi de onde eu vim Tem não, tem nada em volta não Boa E é isso aí Derrotamos o nosso primeiro chefe, velho Derrotamos o primeiro chefe Muito bom, muito bom mesmo Derrotamos o nosso primeiro chefe Ainda não dá pra melhorar nossa arma Eu vou encerrando o vídeo por aqui Rapaziada, bastante like, bastante comentário Deixa aí o que vocês estão achando Vocês estão gostando da série, velho? Vocês estão curtindo? Então comentem bastante, beleza? Então vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto Falou, é nóis Fui Tchau 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 Tchau